Muito bom dia a todos que nos acompanham pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Eu sou o professor Osmar. Estamos aqui para mais uma aula de matemática do sexto ano do ensino fundamental. Hoje falaremos sobre quadriláteros e outras relações que são oriundas dele. Trabalharemos a habilidade para os professores EF06MA20, que está relacionada com os polígonos. Essa é a aula 2. Para esse bloco ainda estudaremos a classificação quanto ao número de vértices, medidas de lados e ângulos, paralelismo e perpendicularismo na sequência das aulas. Comigo hoje, o professor Jonas nos acompanhando. Bom dia, professor Jonas. Olá, sejam todos bem-vindos. Bom dia, Osmar. Para mais uma aula de matemática, meu nome é Jonas. Vou ser o porta-voz de vocês aqui no chat. Vou colocar o que vocês estão comentando, dizendo, perguntando. Lembre-se, faça uma pergunta. Às vezes vocês colocam não entendi, nós não sabemos exatamente onde não foi entendido. Então, coloque no chat, não entendi determinado passo, não entendi determinada coisa. Para ser um pouco mais específico, quem sabe a gente consegue responder, né Osmar? É verdade. Então, a gente está aqui justamente para isso, para ajudar os nossos alunos. Trabalhar, não acho que a palavra nem é auxiliar, né Jonas? É trabalhar junto com os professores da rede e propor que a gente tenha uma aula de qualidade e que os nossos alunos definitivamente compreendam tudo que a gente se dispõe a ensinar. É isso? É isso mesmo, né? Então, no chat, coloque as coisas mais importantes, coloquem as respostas. É muito importante essa participação de vocês. Nós precisamos aqui muito da participação de vocês. Então, para a aula de hoje, nós vamos ver aí, continuar a questão dos quadriláteros, né Osmar? É isso aí. Vamos lá, primeira tela. Ok. Polígonos e seus vértices. A professora de arte propôs aos seus alunos que desenhassem, é isso? Criassem um desenho no plano cartesiano, utilizando diversos polígonos. Polígonos. Luiz fez o desenho de uma casa. Ajude-o a identificar os polígonos e seus vértices. Volta aqui para mim, só para a gente dar uma lembradinha na estrutura. Então, vamos imaginar que a gente tem aqui... Eu vou chamar de três pontinhos, Jonas. Posso? Tá, vamos lá. Vou chamar esse pontinho de A, vou chamar esse pontinho de B, um terceiro pontinho chamarei de C, e um quarto ponto chamarei de D, ok? Quando eu uno esses pontos, eu vou formar um polígono. Esse polígono aqui, cada um desses pontos A, B, C e D, nós os chamamos de vértices, ok? Vértices. Veja que quando você une esses vértices, a gente forma uma figura geométrica fechada, caracterizada por ter vértices, por ter lados, e no caso aqui, por ter ângulos, por ter ângulos retos. Esse quadrilátero aqui, ele é uma figura fechada, como eu já falei, possui lados, possui vértices, possui ângulos. A gente consegue afirmar, com plena convicção, que ele é um quadrilátero, ok? Em função da quantidade de lados, etc, etc, tudo bem? Poderia avançar mais ainda e dizer que ele é um retângulo, tudo bem? Aqui é uma característica específica dele por conta dos lados paralelos. Então, a ideia de vértices, de lados e ângulos é exatamente essa, tudo bem? Então, isso aí vai ser base para a gente fazer a nossa primeira atividade. Vamos voltar lá, no desenho. Ok, está bem? Então, o Luiz desenhou lá uma casa, tudo bem? Vamos identificar os polígonos e seus vértices. Então, a gente vai fracionar, né, Jonas, a atividade, não é isso? É, essa atividade aí, está no volume 2 do caderno do aluno de vocês, está na página 69. Então, lá na página 69 do volume 2, vocês podem pegar, dar uma olhada, que essa atividade vai estar lá para vocês, né, Osmar? É isso aí, Jonas. Então, vamos lá, para a atividade, tudo bem? Ok. Vamos ajudar os Luiz nas respostas? Então, aqui, para não pedir tudo de uma vez, a gente vai fracionar. Então, aqui, você vai olhar com carinho e com absoluta atenção o telhado, tudo bem? Aí, você vai identificar nesse telhado que polígono que o forma. Se é um quadrilátero, se é um triângulo, enfim. E aí, vai dar as coordenadas dos vértices, tudo bem? Então, vamos lá. Vamos voltar lá na figurinha. Vai e vem danado. Então, as coordenadas do telhado, elas estão lá, tudo bem? Então, você tem um valor atribuído ao eixo horizontal, abscissas, e um outro valor atribuído ao eixo das ordenadas, o eixo vertical ali, tá? Obedeça essa ordem. Primeiro, o horizontal e segundo, o vertical. Perceba que você vai ter aí quatro pontos e cada um deles tem as suas coordenadas. Foi claro, Jonas? Acho que sim. Então, eles têm que ver aí, no caso, nessa atividade, eles vão ter que enxergar primeiro o telhado e a porta frontal, né? Isso, as coordenadas deles. Então, você vai determinar, descrever aí qual é o polígono do telhado, que forma o telhado, tá ok? Vai descrever qual é o polígono que forma a parede frontal e aí as coordenadas de cada um deles. Então, vamos pedir para eles anotarem primeiro? Então, anotem aí no caderno, inclusive, se vocês já estão com o caderno do aluno, o que nós estamos pedindo agora é o telhado e a parede frontal. O que vai ficar na tela para vocês é a imagem da casa, né, Osmar? É, para facilitar, não é isso? Tudo bem? Dois minutinhos? Dois minutinhos para o telhado e dois para a porta. Beleza, então dois minutinhos aí a gente já retorna. Pode ser? Pode ser. O doutor Willi Baldrush, da Universidade de Zurich, constatou que quando a gente utiliza a gratidão da maneira correta, nós conseguimos usufruir de muitos benefícios. Por exemplo, a sua felicidade aumenta, a qualidade do funcionamento também, você regulariza a sua pressão arterial, as dores diminuem de uma maneira fantástica, você consegue ter mais qualidade do sono e vários outros benefícios que têm se constatado ao redor do mundo com vários cientistas que têm trabalhado esse tema. Você vira um verdadeiro imã de atrair coisas boas para a sua vida. Mas a questão é que o contrário também acontece. Quando você reclama, você começa a vibrar na frequência dos problemas e os problemas só vão acumulando e aumentando na sua vida. E aí, como é que a gente faz para então ter os nossos pensamentos mais focados na gratidão do que na reclamação? Vigiai e orai. Você precisa ficar em contato com os seus pensamentos e ver de que maneira eles estão facilitando a sua vida ou prejudicando. E eu vou te ajudar a fazer isso. Sabe de que forma? Eu vou te dar um presente muito especial. A Maratona da Gratidão. O que é isso? Um evento super completo, com teoria e com muitas técnicas, 100% online, que você vai fazer aí da segurança da sua casa, no seu computador, no seu tablet ou no seu celular. E gratuito. É realmente um presente para você. Agora tem uma coisa. Você precisa se planejar para estar no dia e horário marcado, porque não vai ter reprise. E vai valer a pena, porque você vai ter contato com conhecimento científico que está sendo gerado sobre gratidão e que tem alterado pessoas, centenas de milhares de pessoas em todo o mundo. E que agora você vai poder usufruir também. Isso é bom ou é bom? Olha que coisa maravilhosa. O que mais de bom que vai acontecer hoje? Então, para garantir a sua vaga, o que você vai precisar fazer? Vai aparecer um botão aqui no meio da tela, um botão azul. Você vai clicar nesse botão, vai colocar o seu melhor e-mail e aí vai guardar as informações. Eu vou te mandar o link das aulas e vai ser muito gostoso. E ainda vou te dar um e-book de presente com 101 motivos para agradecer. Sim, eu quero ajudar a mudar a sua vida. Eu tenho certeza que vai ser muito especial. Então fica ligado, porque o botão já vai aparecer em 3, 2, 1. Em 2019, eu cheguei até a perder alguns clientes aqui no Itaú Personalité. Só porque a gente não deixou que eles entrassem cegamente na euforia do mercado. Sua carteira é feita para você ganhar. Porque a nossa remuneração não muda de acordo com o investimento que você faz. A gente não trabalha nem com euforia e nem com pânico. Na euforia, a gente avisa onde estão os riscos. No pânico, a gente diz calma e mostra as oportunidades. Em 2020, invista com o Itaú Personalité. Em 2021, você vai se agradecer. Obrigado. 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 Retornamos aqui, né? Muitas respostas. Sexto ano participando bastante aqui. As respostas ficaram mais ou menos sobre a forma geométrica. Colocaram referente ao telhado. Então, colocaram que é um trapézio e é um quadrilátero. Foi a maioria das respostas que eu vi. Por exemplo, a Vivian colocou assim, telhado, quatro vértices, porta também. Colocaram que a porta também é um quadrado. Colocaram a forma que a porta representa também um quadrado. O Arthur colocou aqui que muitas coisas seriam colocadas de forma que o telhado representa também um paralelogramo. Então, colocaram essa resposta também. Então, apareceu muito trapézio como resposta. Apareceu também algumas coisas relacionadas às outras figuras, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Então, basicamente foram essas respostas, Marcos. Então, em relação, vamos por partes. Em relação ao telhado, realmente é um trapézio. Vamos lá para as coordenadas dele. Então, você tem um trapézio de coordenadas aqui. Vamos voltar lá na casinha? Eu não estou enxergando direito, mas enfim, vamos lá. O trapézio tem coordenadas 1 e 4. Isso é a primeira ali, né? A primeira. Aí eu vou projetar. Ele tem coordenadas 2 e 6. Isso. Está ok. Coordenadas 6 e 6. Lá embaixo, na outra extremidade. Ok? É isso? Isso. E na sequência, ele tem coordenadas 7 e 4. É isso? Então, o que acontece? A gente realmente tem um trapézio. Ah, professor, coloquei fora dessa ordem que você colocou aqui. Não, não tem muito problema. Está ok? Desde que você tenha colocado a situação. Então, o telhado realmente é um trapézio, é um quadrilátero, que tem essas coordenadas. Posteriormente, a gente vai dar nome a esses pontos. Vamos chamar isso aqui de A, B, C. Mas, nesse momento, não tem essa necessidade. Tudo bem? Então, vamos lá para a parede frontal. A parede frontal também é um quadrilátero. Agora, ela não é um quadrado. Definitivamente, ela não é um quadrado. Se você olhar a base, vamos contar ali a base da parede frontal. Do 1 até o 2. Conta comigo. Do 2 até o 3. Do 3 até o 4. Do 4 até o 5. Do 5 até o 6. E do 6 até o 7. Quantas vezes nós contamos? 6. Está ok? Então, vamos imaginar que ele tem um comprimento, uma base 6 ali. Se você for olhar a altura dessa parede, está fácil contar. 1, 2, 3, 4. Está vendo? Ele vai do 0 até o 4. Então, com certeza, não é um quadrado. É um retângulo com os lados diferentes, naturalmente. Essa é a característica dele. Tudo bem? E aí, a gente vai ter as coordenadas. Essa é interessante, não é, Jonas? 1 e 0. O pessoal se enrola um pouquinho nessa questão de colocar. Veja. O primeiro valor aqui, o 1, ele está sendo projetado, ele está sendo atribuído ao eixo horizontal. Abcissa. Guarde essa palavra. Ok? E aí, o que acontece? A projeção dele no y ou na ordenada vai ser quem? Vai ser o 0. Ele está ali, ele está na base da estrutura da malha quadriculada ali do plano cartesiano. Tudo bem? Aí, o próximo ponto que a gente tem para ele, quem que é? 1 e 4. Ok? É isso? 1 e 7. O próximo é 1 e 4. 1 e 4. Ok? E na sequência, 7 e 4. E para fechar o termo lá, 7 e 0. É isso? Isso mesmo. Em cima da reta, né? Por isso que tem esse 0. Ele fica literalmente em cima da reta, né? Exatamente. Por isso que aparece esse 0. É isso aí. Tudo bem? Então, demos a base ali. Vou mostrar para eles a resposta. Vamos lá? Então, a resposta aí para vocês está lá a parede frontal, né? Isso. E o telhado, se vocês quiserem tirar aquele print, né? Para vocês organizarem o caderno do aluno de vocês. Então, está lá. É um quadrilátero. O telhado, um trapézio, como a maioria colocou aqui. E as coordenadas. 1 e 4. 2 e 6. 6 e 6. 7 e 4. E na parede frontal, que era aquela parte em verde, né, Osmar? Isso. Aí nós tínhamos, então, o retângulo. É isso aí. E aí as coordenadas que aparecem o 0, né? Que está em cima do ponto, né, Osmar? Exatamente. Tudo bem? Então, um pouquinho de cuidado, um pouquinho de capricho. A gente vai conseguir. Tudo bem? A próxima sugestão para vocês fazerem. Vamos lá. É da porta, da porta pequenininha e da janela, né? Que é o que falta para complementar aí essa projeção aí da frente da casa. Tudo bem? Então, é a mesma ideia. Agora eles vão colocar o polígono e os vértices, só que agora da parte da porta e da janela, né? É isso aí. A porta está naquela laranja ali, né? Isso. E a janela em azul para eles ali, né? É. É um azulzinho meio estranho. Mas é aquilo ali mesmo. Tudo bem? Dois minutinhos para vocês. Beleza. Dois minutos aí para vocês. Bom trabalho. Obrigado. Obrigado. Falei. Obrigado. 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 Obrigado pela participação. Obrigado. 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 Um dos passos que ele colocou. colocaram, colocaram aqui também, ó, o Guilherme colocou as coordenadas. dois e dois, dois e dois, dois e dois, cinco e três, seis e três, seis e três. Então, foram mais ou menos essas. Acho que essa parte eles entenderam bem melhor, né? Que era para achar as coordenadas e qual que era o polígono. É, legal. Realmente, são dois quadrados e aí você consegue perceber até olhando, né, as medidas laterais da figura geométrica. São dois quadrados. A porta é um quadradinho, a janela também é outra. Não é pelo fato de ter quatro vértices, né, Jonas, que ele é um quadrado. Você vai ter um retângulo que também tem quatro vértices, vai ter o losango que também tem quatro vértices e não são necessariamente quadrados. O próprio trapézio tem quatro vértices e não é um quadrado também. É um quadrilátero, mas não é um quadrado. E aí você tem figuras até que não tem nome específico, né? Elas são irregulares, não tem uma forma pré-definida, que também tem quatro vértices. Tudo bem? Então, o pessoal trabalhou bem, né, Jonas? Em relação a essa... Primeiro foi só aquecimento, né? O telhado e a parede. Tudo bem? Então, a porta é um quadrado de coordenadas. Dois e zero, de novo, né? Esse zero aí é perigoso, então você tem que tomar cuidado na hora de marcar esse ponto. Tudo bem? O dois e dois, você for observar ali a figura, você vai perceber. O quatro, quatro e zero. E o quatro e o quatro e dois são as coordenadas aí que formam a porta. Tranquilo? A janela pequenininha, menor, ok? Ela vai ter coordenadas cinco, dois. Aí a gente já fez a projeção lá pra cima, né? Cinco, três. Jogamos cinco, dois, cinco, três. Voltamos lá, né? Seis, dois. E jogamos lá pro seis, três. Então, é essa a ideia. Vocês têm, como o professor Jonas já falou, já tem essa atividade aí no caderno. É interessante que se proponha, que faça, que dê um observado. São atividades projetadas, pensadas, né? Pra você desenvolver essas habilidades que a gente propõe aí no começo da aula, né? Juntamente com os seus professores. É isso aí. Então, pra vocês vai aparecer a resposta, pra vocês tirar aquele print, pra preencher o caderno do aluno, né? Então, são dois quadrados, como o professor Osmar colocou. E desses dois quadrados tem ali os versos. Tomem muito cuidado, que nem o professor Osmar colocou e frisou bastante, que é a parte de você colocar, quando tá em cima da reta, né? O ponto deles, um deles é zero, né? No caso ali é o dois e o zero. Porque está em cima da reta da abcissa, que a gente chama de x mais pra frente, né? Mais pra frente eles vão ver essa questão do x, né? Então, é muito importante vocês olharem isso e, claro, vocês entenderem o plano cartesiano, como a gente poder formar os polígonos, né? A gente poder formar as retas, né, Osmar? É verdade. Tudo bem? Então, é isso aí. Espero que a gente tenha sido claro na explicação aí do exercício. Tudo bem? Vamos adiante? Ok. Vamos explorar um pouquinho de triângulos, Jonas. Talvez, ou certamente, dos polígonos mais conhecidos, mais emblemáticos, mais interessantes que se tem no desenvolvimento da história da matemática e de tantas outras ciências que precisam da matemática. Então, você vai perceber ali que eu coloquei duas pirâmides. É algo que eu carrego desde os tempos que eu dou aula, muitos e muitos anos. Eu sugeria para os meus alunos, falam, olha, eu tenho quase certeza que se as pirâmides não fossem, se não tivesse essa face lateral triangular, eu desconfio que elas não estariam mais por aqui, não. Tão importante que é essa figura, né? Esse polígono interessantíssimo, ok? Então, você vai perceber que as pirâmides já estavam aqui há muitos séculos, né? Muitos, muitos, muitos aí. Continuam em pé lá, não. E é até curioso que nós dizemos, né? Como eles conseguiram, porque a história mesmo conta que são blocos enormes de pedra, muito pesado para construir a pirâmide, e até hoje não se sabe exatamente como eles colocaram lá em cima aquelas pedras, né, Osmar? A gente pensa que sabe matemática hoje, mas somos criancinhas, viu? E, assim, é uma geometria perfeita, complexa, extremamente complexa, avançada, os padrões da época, e, assim, se tiver oportunidade, é até interessante. Tem muitos documentários sobre a construção das pirâmides, não faz mal nenhum. Assiste, vai agregar muito valor ao seu conhecimento, você vai desenvolver coisas bem legais. Então, se tiver oportunidade, né, Jonas? Assista, é bem legal. E tem tudo a ver com matemática, viu? Isso mesmo, é. Manda lá no chat também, da professores de história, professor Carlos, professora Janaína, manda lá, enche o saco deles lá, coloca lá o que a pirâmide tem a ver com a história. Se estiver contando qualquer coisa lá, coloca no chat para tu mutuar, encher o saco deles, né, Osmar? As professoras vão gostar, vai sair do conteúdo deles, mas não tem problema. Tudo bem? Ou tem? Vamos lá. Explorando triângulos. O triângulo é, com certeza, um dos polígonos mais conhecidos e usuais da matemática. E pode ser classificado, basicamente, de duas formas. Quanto à medida dos lados, ele pode ser equilátero. Guarda bem essas informações, né? Não precisa decorar. Importante anotar, por enquanto, né? É, não precisa decorar. Essa história de decorar em matemática também é o que está fora de moda. Não é bem assim, tá? Procure entender, procure ler, buscar informações e produzir conhecimento mesmo, né? Então, o que a gente tem aí, tá? Com relação aos lados. O triângulo pode ser equilátero, a gente já vai descrever um pouquinho melhor isso aí, ou seja, todos os lados com a mesma medida. O triângulo pode ser isósceles, quando ele possui dois lados com a mesma medida. E o triângulo pode ser escaleno, quando todos os lados têm medidas diferentes. Isso vai com vocês durante o ensino fundamental, né, Jonas? E até o ensino médio. Então, guarda esses termos aí do que vem ser um triângulo equilátero, isósceles e o escaleno. Vamos descrever um pouquinho melhor para vocês o que é isso? Então, vamos lá. Então, o triângulo equilátero. 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 Então, o que acontece? A gente vai ter um triângulo. Por exemplo, eu tenho um triângulo cujos lados medem 3, 3 e 3. 3 centímetros, por exemplo. A gente sempre vai usar a unidade de medida. Então, o que você percebe? Que todos os lados têm o mesmo comprimento. Isso está meio feinho aqui. Mas a ideia é essa. Ora, se todos os lados têm a mesma medida, o nome dele é equilátero. Equi, né? Equitação, equilíbrio, né? Vem justamente dessa questão de buscar sempre o equilíbrio entre as partes. E é isso que você encontra aqui nesse triângulo. Tudo bem? Na situação 2, a gente vai encontrar um triângulo isósceles muito comum também. O triângulo isósceles tem por característica dois lados congruentes. Mais tarde se usa essa palavra, né? Congruentes. Mas por enquanto é igual, né, Jonas? É que congruentes vêm de igual, né? Então, vamos colocar aqui um 5, um 5 e o 3. Então, perceba que se você vai ter, você tem dois lados com a mesma medida e um terceiro lado, no caso aqui a base com um valor diferente, esse triângulo guarda a minha informação. Isso se chama isósceles. E vamos lá para o terceiro, que é o triângulo escaleno. Escaleno, vou colocar aqui. Tudo bem? Vamos colocar aqui um clássico, 3, 4, 3, 4 e 5, por exemplo, aleatoriamente. Perceba que todos os lados têm medidas diferentes. Se esses três lados têm medidas diferentes, então esse triângulo, ele se chama escaleno. Esse daí é o bagunçado, né? Não tem nada igual. Esse é o bagunçado. Normalmente, né, por experiência, a gente sabe que parecer um triângulo ali, 80% das vezes, ou ele é isósceles, ou ele é equilátero, né? Porque eles têm uma conjuntura matemática, têm uma estética matemática muito interessante na própria geometria, em arquitetura, na engenharia, em outras ciências, enfim. Então, são figuras, assim, absolutamente interessantes nesse aspecto. Tudo bem? Não precisa decorar, mas é importante que saiba. Tá ok? Então, lê, entende, volta lá na explicação, assiste a aula novamente. Eu tenho o hábito de assistir as minhas aulas e ver as besteiras que eu falo, né? E as coisas erradas para na próxima aula tentar corrigir. Mas a gente fala, enfim, é tudo ao vivo, a gente tenta fazer o melhor para você, mas de vez em quando se enrola aí também. Tudo bem? Vamos lá. Explorando triângulos. A sequência. Bom, o primeiro caso é em relação à medida dos lados, equilátero, isósceles e escaleno. Mas os triângulos também podem ser classificados com relação à medida dos ângulos. É isso? E se ele for um triângulo acutângulo, o nome é esse mesmo, acutângulo, quando a medida de todos os ângulos internos forem menores que 90 graus. Tá ok? Mais tarde a gente vai fazer um cálculo aí que a soma dos ângulos inteiros de um triângulo é sempre 180 graus. Você vai perceber que vai acontecer isso mesmo o triângulo sendo acutângulo. Tudo bem? Então, triângulo acutângulo, reiterando, quando a medida dos ângulos, todos os ângulos internos forem menores que 90 graus. O obtusângulo é quando a medida de um ângulo interno for maior que 90 graus. Tudo bem? E aí eu não coloquei. Quando ele apresenta um ângulo interno igual a 90 graus é retângulo. Deixa eu reforçar isso aqui que faltou essa informaçãozinha. Tudo bem? Então, com relação aos ângulos, acutângulo, todos os ângulos internos, tá vendo? Essa parte aqui, todos são menores que 90 graus. Tudo bem? Então, aqui, menor que 90 graus. Tudo bem? Então, esse é o acutângulo. O obtusângulo... É esse cara aqui, onde você vai ter um ângulo maior que 90 graus. Esses dois aqui, obrigatoriamente, são agudos. E esse terceiro aqui, eu vou chamar de ABC. Tudo bem? ABC. Aqui eu vou chamar de ABC. Todos menores que 90 graus. Aqui o ângulo A. Pela própria estrutura dele, você já teve a aula do transferidor, você vai perceber que esse é um ângulo agudo, fininho, menor que 90 graus. E esse é mais aberto. Tá vendo? O ângulo de 90 graus. Tá aqui onde eu pontilhei. Perceba que ele ultrapassa ele. Então, como ele tem um ângulo maior que 90 graus, ele se chama obtusângulo. Obtuso. Tudo bem? Vem da palavra obtuso. Ok? Em relação ao terceiro, ele é o triângulo retângulo. Retângulo. Talvez, né, Jonas? O mais famoso, o mais famosão de todos, né? E mais usado também, né? E mais usado. Triângulo retângulo. Qual é a característica dele? É esse triângulo que tem o ângulo reto, né? Então, ele tem características... Essa simbologia aqui, ó, ela indica o ângulo reto, ou seja, o ângulo de 90 graus. Extremamente importante no decorrer aí da sua vida como aluno, como estudante na sua vida. Tudo bem? Implica que esses outros dois ângulos aqui, eles são o quê? Eles são agudos também por conta da soma dos ângulos internos. Então, eu vou chamar esse aqui de A, vou chamar esse aqui de B, vou chamar esse aqui de C. Eu afirmo com certeza que esse último triângulo que eu desenhei aí, ele é retângulo em B. Tudo bem? Ah, só uma coisinha. Se não aparecer isso aqui, ó, por exemplo... Por exemplo, posso afirmar que ele é retângulo? Nesse caso, não, né, Osmar? Não. Você não sabe se dá exatamente 90 graus ali, né? É, nada se pode afirmar, por conta justamente... Ah, pode ter 89,9? Pode, mas não é 90. Ah, pode ter 91,1? Pode, não é 90. Então, é necessário, é importante que apareça essa representação, essa simbologia aqui. Apareceu isso. Vocês não têm noção de como esse triângulo aparece em matemática no decorrer dos anos. Muito, muito comum. Tudo bem? Ok. Aí a gente tem uma atividade. Tudo bem? Vamos lá. Deixa eu ler para vocês. Colocar o óculos que hoje está enrolado. O triângulo é a figura geométrica mais utilizada em construções e estruturas que necessitam de rigidez. O triângulo é a figura mais rígida que se tem. Se você pegar um quadrado, colocar umas tachinhas, pegar palitinho de sorvete e colocar quatro tachinhas, por exemplo, aquele quadrado não vai ter quadrilátero, ele não vai ter rigidez nenhuma. Nenhuma. Percebe que ele dança. É engraçado. Se você pegar, né, Jonas, três palitinhos de sorvete, pegar aquelas tachinhas, né, preguinhos, e fixar nas três pontas a figura rígida, né? Ela não tem... Não tem como você diminuir, né? Só se quebrar. Não. É verdade. Eu costumava falar que lá o pátio da minha escola, ele tinha um vão muito grande. Toda a estrutura que segurava o teto, toda, toda. Algumas toneladas de telhas, ferragens, essa coisa toda, são todas as estruturas que sustentam tudo aquilo. Ali são triângulos. Então, é uma figura extremamente importante, é uma figura extremamente rígida, no sentido, assim, de ser utilizada para construções. Tudo bem? Vamos lá? Então, só reforçando, o triângulo é a figura geométrica mais utilizada em construções e estruturas que necessitam de rigidez. Um carpinteiro usou algumas vigas e fez a construção da estrutura de um telhado, conforme o esquema abaixo. Muito comum isso aí hoje em dia, né, Jonas? Os telhados, essa estrutura que sustenta o telhado, muito pesadas, por sinal, né? Dizem que a questão aí da formulação do triângulo também é para diminuir a quantidade de material utilizado, né? Que interessante. Então, eles utilizam, para utilizar menos material, em alguns casos se utiliza a figura do triângulo, né? Que interessante. Madeira, né? Madeira hoje é uma questão extremamente complicada, né? O uso racional de madeira, a utilização de madeira de reflorestamento. Então, algo assim, são coisas muito, muito complexas, mas é verdade. Bom, essa atividade, ela está lá no seu caderno, tá ok? Está lá no volume 2, tá ok? Lá na página 72. É isso? Parte 1. Na página 72 tem essa atividade para eles, né? É isso aí, tudo bem? Então, o que acontece? Você observa os triângulos formados na estrutura e classifique-os quanto à medida de seus lados e à medida dos ângulos. Tudo bem? Então, vamos lá para a sequência? Olha lá. Perguntinha. Tudo bem? Então, vamos classificar os triângulos da figura anterior quanto à medida dos lados e dos ângulos. A gente vai ter que voltar um pouquinho lá. Vamos facilitar a vida de vocês, tá? Vamos fazer a letra A. Pode ser, Jonas? Bora lá. Então, o triângulo lá da figura A, deixa eu encontrar aqui, é o triângulo AED. Tudo bem? No triângulo AED, o que a gente vai encontrar aí? Se você for olhar ele direitinho, você vai perceber que esse triângulo é isósceles. Tudo bem? É um triângulo isósceles, ou seja, ele tem dois lados iguais. Que lados seriam esses, Jonas? Faz ideia? Eu acredito que seja o lado AE e o lado ED. Se eu olhar nesse segmento de reta, esses dois lados são iguais, não é? Perfeito. Perfeito. É isso mesmo. Se você tiver dúvida com relação à medida dos lados, pega uma régua e faz essa medição aí que você vai encontrar. Bom, então é um triângulo isósceles, tudo bem? Sem muitos problemas. Em relação ao vértice A, está vendo um ângulo? Dá para perceber que ele é agudo, tudo bem? Ele é agudo. Se você for olhar lá o vértice D desse triângulo que a gente está falando, do AED, ele também é agudo, tudo bem? E onde que está a questão ali? Aquele ângulo E, ele é maior que 90 graus só, está vendo? Então, esse triângulo aí que a gente está falando, o AED, ele é isósceles com relação à medida dos lados e ele é obtusângulo em relação à medida dos ângulos. Tudo bem? Beleza. Então, aí eles têm que só identificar, né? É isso aí, tudo bem? Então, eles têm que identificar o que cada triângulo é, né? É isso aí, tudo bem? Pode ser, gente? Muita coisa, Jonas? Ah, acredito que não. Acho que eles conseguem, pelo menos alguns triângulos, eles conseguem nomear e falar, só colocar as letras e falar qual que o triângulo é. Se é retângulo, se é isósceles, se é equilátero, qual deles é, né? É isso aí, tudo bem? Pode ser? Dois minutinhos? Dois minutinhos, está bom. Então, dois minutos, coloquem as respostas para eu dar uma olhada aqui no chat, beleza? Dois minutinhos, está bom. Obrigada. Obrigada. Hispã. Iismo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto